Bem amigos, nós estamos aqui na décima edição da Reatec, essa feira que já é uma referência no calendário brasileiro. E para mostrar aos senhores como a vida das pessoas com deficiência ficou mais fácil no Brasil. Exemplo disso são os veículos adaptados para a pessoa com deficiência. E uma empresa que faz muito sucesso dentro desse case é a Kavenak. Eu tenho o prazer de conversar com o Carlos Kavenak que vai falar sobre a adaptação desse veículo Fit. Prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. É meu também Clóvis, você falou muito bem. Essa feira tem uma importância, mas eu vou dar uma corrigidinha, não só a nível nacional, a nível América Latina ela é a principal feira do mercado. E está indo para Milão agora o ano que vem também né Carlos? Então já é internacional, não é mais só América Latina né, ok. Esse Fit ele foi adaptado pensando na pessoa com deficiência mais a nível, um nível mais comprometido tetra. Aquele que teve uma lesão C7, C6 por exemplo. Hoje o tetra infelizmente dirige a nível Brasil com, de uma forma bastante precária diria. Ele quando está tudo mais ou menos certo, ele ainda precisa soltar os comandos para poder acionar por exemplo, farol, seta, lavador. O tetra tem uma mão para o volante, a outra mão para o acelerador e freio. E qual vai tomar conta da seta quando por exemplo ele está segurando o volante, apertando o freio, quem que vai dar seta? Ninguém. Então a gente transferiu os comandos secundários que são seta, lavador, limpador, buzina, faróis, tudo para a voz. Tem um comando reconhecedor de voz que você fala ligue seta direita, ligue seta esquerda e ele vai fazendo isso e o tetra não precisa tirar a mão dos comandos primários. Principalmente num trânsito como o de São Paulo, que você usa a sinalização a cada 50 metros. Vamos falar especificamente sobre a Cavenag, que é uma empresa que já está também referendada no mercado brasileiro. Eu pelo menos há cinco anos estou cobrindo aqui a Reatec e vocês estão sempre aqui mostrando a cada feira, indo no paralelo da feira, evoluindo. Então vamos falar que não só dos veículos adaptados, mas das cadeiras, tudo aquilo que vocês colocam no mercado para facilitar a vida da pessoa com deficiência, Carlos. Cadeiras e outros acessórios também. Eu vou pegar em especial hoje as cadeiras de alta performance. A Cavenag lá atrás, em 1988, 89, ela começou com o movimento de cadeiras, junto com fabricantes nacionais, com o movimento de cadeiras de alta performance. Esse movimento tomou um vulto bastante importante e hoje, para você ter ideia, nós temos cadeiras dentro do stand que pesam seis quilos já com roda. Quando esse movimento começou, lá atrás, em 1985, 89, por aí, as cadeiras pesavam por volta de 30 a 35 quilos. Caiu depois, no segundo momento, para 15 quilos. E hoje nós já temos tecnologia para cadeiras de seis quilos. O que isso tem de importante? Quando você toca uma cadeira mais leve, você se cansa menos. Você não machuca com o passar do tempo os seus ombros. Você consegue manusear essa cadeira com mais facilidade. Você tem mais conforto, mais autonomia, enfim, um monte de coisa. Realmente, a tecnologia, ela muda a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E a gente tem que trazer isso para cá. Mas o telespectador de casa está vendo também uma coisa muito importante para a pessoa com esse nível de comprometimento, que é o bagageiro. Como é que funciona isso? Esse equipamento funciona da seguinte forma. Ele tem um controle remoto por fio. Esse controle remoto, uma vez acionado, ele começa a abrir. Ele vai abrindo e, depois que ele abriu, ele libera um gancho preso por uma corrente. Vai descendo esse gancho até chegar no nível da cadeira de rodas. Esse gancho, ele se acopla no assento da cadeira de rodas e aí, automaticamente, ele vai erguer a cadeira e fechar a cadeira e acondicionar ela sobre o teto. Vantagem, não ocupa espaço dentro do carro. Um, dois, gera, principalmente, autonomia. Não precisa esperar ninguém para guardar a sua cadeira. Não precisa chamar uma pessoa, talvez, suspeita. Enfim, tem uma série de coisas desse tipo. Ele não suja a roupa, porque, às vezes, as pessoas vão guardar a cadeira dentro do carro e passa. A cadeira passa por cima dele e acaba sujando um pouco a roupa. Enfim, é um equipamento que gera autonomia e também qualidade para o motorista com deficiência. Carlos, décima edição de Reatec. O fato de termos no Brasil mais de 29 milhões de pessoas com deficiência e esse universo crescendo a cada dia, porque o país está envelhecendo. Mas, é o sinal desse sucesso da Reatec? Ah, não tenho a menor dúvida. E a gente tem que acrescentar mais um detalhe ainda. Esses 29 milhões de pessoas no Brasil têm muito pouco acesso à tecnologia, por conta de N fatores. Pelo menos, com uma feira como essa, mostrando que existe, mostrando que tem empresas trabalhando, mostrando que tem feiras se organizando para isso acontecer, sem sombra de dúvida, esse número vai ter mais qualidade de vida, lógico, e gradativamente, e essa feira vai tomar vultos e as empresas vão encontrar mais espaço para trabalhar. Eu quero, antes de terminar, que você deixe aí o contato da Cavenac para as pessoas que queiram conhecer o universo dessa indústria brasileira e que está trabalhando, como você falou, prestando serviço para brasileiros num nicho tão importante que são esses 29 milhões de pessoas com deficiência. Muito obrigado, Clóvis. A Cavenac pode ser... ela está no Brasil todo, através de representantes, e você consegue isso no www.cavenac.com.br A Cavenac pode ser...